Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, quarta-feira cheia para vocês. Hoje aí muita coisa acontecendo, muita informação. Vamos lá então, sem enrolação. A gente tem falado aí que teríamos um show nesse final de semana, o Arábia Saudita Pro. Até o momento parece que está meio que confirmado o negócio, mas como eu falei ontem no vídeo do Maderman, não tem uma confirmação no site da Pro League, não consta no calendário. Cara, está um pouco esquisito isso aí. A gente vê aqui pelas postagens que eles têm, ó. Clássico Saudita Pro, dia 15 de janeiro de 2022 e tal. E aqui são as horas do show, ó. Men's Fizik, Clássico Fizik e Bodybuilder em 212. Só que a partir daí está um negócio meio louco porque não tem confirmação. E a última postagem que eles colocaram diz o seguinte. Devido às circunstâncias logísticas nunca antes presenciadas, nunca antes vistas, o check-in e a pesagem será adiado por um dia. A nova data e o novo local vai ser compartilhado com vocês todos. participantes por WhatsApp e por e-mail. Sua compreensão é muito apreciada, tá? Obrigado pela compreensão, alguma coisa assim. Parece que o lugar que eles iam fazer o negócio já não deu certo. Não sei se foi cancelado, o que aconteceu, o que está rolando. A verdade é que a gente tem muito mais informação além dessa. E vamos ver, né, se vai acontecer esse show, se não vai. Daqui a pouquinho a gente descobre mais coisas e eu trago mais para vocês. E eu só quero agradecer aqui a nossa patrocinadora, a Groove. Lembro a vocês aí, o Whey Protein Concentrado, 80%, no site disponível lá. Corre lá, faça o seu estoque, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muita gente. E apoia quem apoia o canal. Já está por ali, aproveita e pega a sua queratina, Criapure. E lembrando mais uma vez, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito o canal. Pessoal, valeu. Essa aqui é a perna do William Bona, que postada agora há pouquinho. A gente sabe que ele vem enfrentando lesõezinhas aí. Se apresentou no Olimpia com quadrispes menor e tudo mais. E aqui ele posta duas semanas antes do Nord Classic 2021, que aconteceu dia 25 de setembro. E aqui ele posta, a foto atual, oito semanas antes do Nord Classic 2022, que é agora. A diferença de poucos meses aí, ó, parece que aumentou. Não sei se foi o ângulo também, né? Parece estar mais próximo da câmera aqui. Parece ter aumentado um pouquinho o volume de quadrispe, o volume de femoral, aquela coisa toda. Ele sempre teve, ele nunca teve muito ponto fraco, né? O Bona, que sempre teve um físico muito balanceado e o ponto fraco realmente era estrutural. Era o esqueleto dele, o frame dele, que era mais baixo, o tronco curto, aquela coisa toda aí. Em termos musculares, sempre muito proporcional, bem desenvolvido. Mas as pernas aí estavam com essas lesões, estavam meio complicadas mesmo. E ele fala aqui, ó, nunca desista. Tenho lidado com uma lesão na minha perna esquerda desde 2019. E é legal quando a gente percebe, quando a gente nota, pequenas mudanças, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Continue se mexendo, continue lutando. Tudo bem se você falhar de vez em quando, mas você tem que voltar ali e batalhar com a coisa toda. Não desista nunca, não acabou ainda. Aquele negócio todo, né? Então ele tá evoluindo teoricamente aí. Tinha aqui uma foto de 15 de dezembro. A gente viu essa foto aqui no canal. Até comparei o joelho dele com a da Francielle Matos. A gente vê aqui, ó, na perna esquerda. Tá vendo esse calombinho aqui, esse calombinho aqui. O joelho aqui, ó, o tendão patelar, a patela. Então existe uma cápsula articular ali no joelho. Então ela tem líquido que lubrifica a articulação, com a coisa toda. E quando tem uma inflamação nessa articulação aqui, o líquido aumenta pra evitar que tenha mais atrito ali de cartilagem, de osso com osso. Então tem um desgaste aí dentro. Então a quantidade de líquido aumenta, essa cápsula expande e não tem pra onde ir. Então aqui é onde tem algum espaço e é onde ela acaba saindo ali, se projetando pra fora do joelho. A gente também lembra do Correia, costuma ter aí. Ele até postou uma vez retirando esse líquido e tal. Vamos continuar acompanhando o William Bonnac, torcendo muito por ele. Ele é um dos caras favoritos ao título. Aí se ele vier como veio no Olimpia, se ele não vier um pouco melhor, de repente nem em segundo lugar ele fica. O Curry tá muito bem, tem muito cara bom chegando aí. Vai ser um grande desafio para o William Bonnac enfrentar esse Iron Classic com tantas lesões e com tanta gente boa. E eu quero muita opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim no comentário. Vamos falar um pouquinho do Ramon agora. O Carino postou essas histórias aqui dele fazendo uma rosca direta e bem pesada. Zero carga praticamente, é. Tá no zero carga, mas ainda tá com uma energiazinha, tá com um bom ânimo ainda. E o mais interessante foi isso aqui, ó. Esse story dele de ponta cabeça e colocou aqui, ó. Mandem o que vocês querem ver no meu canal. A gente lembra aqui que o Ramon tem um canal no YouTube, ó. Mas ele tem postado muito pouco, postou muito pouco, poucos vídeos. Eu tinha um vídeo há um ano atrás. E a gente lembra, eu lembro pelo menos, teve um vídeo, eu não lembro qual vídeo foi. Onde a Vitória comenta lá na gravação. Ah, eu queria que ele tivesse um canal, a gente sabe pra ele gravar, mas ele não gosta. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, a menina tá ali com ele tentando. É uma menina que, algo que me parece, pelo que eu posso ver, ela puxa ele do bom sentido, assim. Ela sempre estimula ele, incentiva ele a ser melhor, estimula, incentiva ele a fazer o que ele precisa fazer. Coisas que seriam boas pra ele. E o canal seria uma dessas. Eu lembro disso aí faz um tempo, já se alguém lembrar, coloca aí o link do vídeo em questão. Mas ela fala, ah, a gente só queria fazer o canal. E tudo, e parece que agora ele tá motivado a voltar a fazer o canal. Principalmente depois de todo esse episódio que aconteceu aí. Toda essa troca, não troca, né? Ele é um cara que tem grande atenção, então produzir um canal geraria muito view também. Traria uma fonte de renda pra ele. Tem muito a se falar disso aí, né? Até que ponto era a pena para os atletas estarem com a empresa produzindo só pra ela e não produzindo pra eles. Caras como o Ramon, que tem uma grande mídia, que pode ganhar uma grana bem interessante com o canal dele. Parece que agora ele tomou essa iniciativa aí e vai voltar a produzir. Talvez até com a ajuda do Cariani, cara. Porque eles têm ali todo o processo, todo o esquema. Então é uma grande ajuda. E sem dúvida nenhuma, para o Cariani, para a Max, é bem interessante que o Ramon produza sozinho também. Porque ele aumenta mais a exposição dele ainda, aumenta mais o valor dele, aumenta mais a mídia dele. Quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim nos comentários. Enquanto vocês veem o Ramon posando aí, aproveita, cara. Checa lá se tá inscrito. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora. Ajuda a gente a crescer aí. Quase 30% das pessoas que assistem o canal não são inscritas ainda. Então essa moral pra mim, essa força ajuda a gente a crescer. Esses números são importantes. E muita gente me falou também o seguinte. Desse vídeo aqui do Nick Tridili. Aí ele fala aí do Ramon. Até aposta dinheiro no Ramon. Ele falou muito bem, cara. Eu converso com o Nick às vezes. Ele gosta bastante do Ramon. Acha realmente o Ramon fenômeno. A pessoa falou assim. Ah, você não comentou do cara, do canal, do vídeo? O lance é o seguinte. O Nick tem uma treta meio já que antiga aí com o Ian Valliere. E o Nick é um cara que faz vídeo sempre com um toque de polêmica bem grande. Ele não tem problema nenhum em cutucar as pessoas. Então possivelmente, provavelmente, esse vídeo aí foi feito também com a intenção de cutucar o Ian Valliere, por exemplo. O Chris Bunstead não foi só elogio pro Ramon. O que não tira nem o mérito do Ramon ser elogiado aí por um cara. Só evitei falar porque, pô, as pessoas vão querer fazer o máximo pra entender o errado que eu tô falando aqui. E falam que eu tô desmerecendo o Ramon, que não é nada disso. O cara gosta dele sim. Conversei com ele algumas vezes. Ele ficou bem impressionado com a história do Ramon, inclusive. Tá realmente impressionado com o Ramon. Mas é isso. Também a gente tem que aprender, os fãs, quem tá assistindo, aprender a entender um pouco o contexto. Aprender a entender um pouco melhor o que acontece ali. Muitas vezes o que se fala não é o que se fala. Tem todas essas nuances aí que a gente precisa realmente. O público tem que se acostumar e a entender um pouco melhor disso aí. E é isso. Quero que nem vocês em relação ao Ramon. A produção do canal que tá pra voltar aí. Vai ser legal ter um canal do Ramon? Conta aí pra gente nos comentários. E deixa a sua sugestão de temas e tópicos aí para o Ramon. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.